Inaugurando hoje em Capanema, baratinha das calcinhas, oportunidade para você que está em casa acompanhando a programação da Record TV Capanema, comprar barato e também com preço de atacado, olha só, peças a partir de R$ 2,50, você já pode começar a ganhar dinheiro hoje, não precisa sair de Capanema para comprar a preço de atacado, ganhar dinheiro, fazer renda aí na sua casa. O pastor Júnior Aquino está por aqui já, proprietário da loja, nessa inauguração, ou seja, Capanema, região, hoje tem opção para comprar calcinha, roupa íntima, masculina, feminina com o menor preço da cidade, né? Bom dia, Cleit, bom dia, Anderson, aqui da Record, com certeza, com certeza, Cleit, Capanema e toda região hoje tem um lugar e um endereço, baratinha das calcinhas da Miguel Leite, né, R$ 210, temos preço que não tem em lugar nenhum e qualidade, isso é o melhor. Moda Praia, R$ 20,00, calcinhas a partir de R$ 2,50, que você vai encontrar aí em outros lugares aí de R$ 6,00, R$ 7,00, nós só não temos a baratinha das calcinhas aqui, temos também já no estado do Maranhão, e vamos abrir outras e outras baratinhas da calcinha aqui pela região do estado do Pará. Ou seja, então é uma rede, né, que compra muito e por isso tem condição de vender barato. A nossa rede, a mesma rede da Sempre Bela, a distribuidora Sempre Bela, que nós temos na Barão de Capanema, é do mesmo grupo também, a baratinha agora, só com um preço mais bem popular, preço que vai dar condições para você que é revendedora, vir até aqui com a gente e comprar. Você com R$ 500,00 aqui, você sai com uma carrada de mercadoria, porque calcinha R$ 2,50, moda Praia R$ 20,00, não tem lugar nenhum. R$ 500,00 de investimento, com certeza vai fazer virar R$ 1.500,00 ligeiro. R$ 500,00 ligeiro, ela vai ter aí uma média de R$ 1.500,00 com R$ 1.500,00 de investimento aqui na baratinha das calcinhas. Anderson, pega umas imagens aqui, Anderson, olha só, muita, muita calcinha, olha só, qualidade tem... R$ 9,90. R$ 19,90 os conjuntos? Todos os conjuntos R$ 9,90, todos em poliamida, coisa de qualidade, tanto ele com fio dental, como ele calcinha normal R$ 19,90. Então tem uma variedade, é, sutiã, sem boljo, R$ 19,90, onde é que você vai encontrar isso? E a qualidade que nós temos, hein? Agora que você falava também da mal da praia, tá chegando o final de ano, muita gente vai querer curtir o Réveillon, as festas de final de ano na beira da praia e tal, então aqui tem opção também com preço excelente. Tem opção também, tem opção e qualidade, viu? Moda praia, se você vir aqui e você encontrar mais barato que o nosso com a qualidade, a gente cobra o preço, não tem. A gente sabe que hoje tem preço, tem promoção de inauguração, mas esses preços também vão se manter, né? Porque não é só inauguração que precisa vender barato. Esses preços vão se manter, é a cara da baratinha, já tá falando o nome, a baratinha das calcinhas, então vai ter coisa mais barata ainda, hein? Pra semana a gente vai estar com mercadoria com preço melhor ainda. A gente vai manter esse preço aqui, o preço máximo nosso de peça íntima aqui é R$ 20,00 e não vai passar. É R$ 19,99 e pra baixo, R$ 2,50 e R$ 19,99. Esse preço a gente vai manter todo o tempo. Muito obrigado, São Pastor Júnior Aquino, proprietário da baratinha das calcinhas, você que tá acompanhando a programação da TV Record Capanema. Nossa equipe tá sempre no comércio, mostrando inaugurações, mostrando oportunidades pra que você possa, além de comprar barato, ganhar dinheiro também, né? Você que tá com dinheiro em casa parado, quer investir, quer fazer render, corre pra cá, compra peças no valor de atacado e já começa a ganhar dinheiro. Baratinha das calcinhas, Rua Miguel Leite, bem próximo aqui da Rua Barão do Rio Branco. Corre pra cá, aproveita a promoção de inauguração, tem preço baixo e vai se manter aí durante o restante do mês. Corre pra cá e aproveita a baratinha das calcinhas. Hoje nós do Cicó Primavera estamos aqui presente na comunidade de Capanema, na agência aqui, né? Com produtos e serviços, fomentando o pequeno produtor, fomentando o pequeno comércio, né? As indústrias, o comércio da região. Estamos aqui como uma instituição financeira pra ajudá-los, né? O Sr. Jorge é nosso parceiro já desde quando inaugurou o Cicó Primavera, né? O Cicó Primavera Unidas antes e agora o Cicó Primavera. Então nós estamos aqui com uma parceria, né? E convido toda a população pra ir lá conhecer, tomar um cafezinho e conhecer os nossos produtos e serviços do Cicó. Estamos à disposição ali na Avenida Barão de Capanema, né? Número 2469 e sigo lá à disposição de vocês.